Olá para todo mundo, nós somos da rede da Codeme, queria explicar um pouco para vocês a nossa intenção com esse vídeo, a gente quer falar um pouco sobre a questão da Bolívia, se é insurgência, se é levante, entender um pouco a estrutura social da Bolívia, mas antes eu queria explicar um pouco qual a intenção aqui do nosso vídeo, o que é o nosso projeto da Codeme, a Codeme é uma cooperativa de plataforma acadêmica, é um espaço para a gente discutir as questões do ponto de vista acadêmico, científico, do direito, da sociologia, da história, da antropologia, o que seja, então hoje a gente está aqui fazendo essa dinâmica, a nossa primeira dinâmica nesse formato que a gente está testando, nós não somos youtubers, não temos nenhuma produção mais complexa audiovisual, então a gente faz aqui pelo dia mesmo, então vocês me desculpem se tiver barulho, que o cachorro está aqui na cama brigando com o outro, latindo, e a gente é coisa do improviso mesmo, mas é mais para a gente bater um papo, tentar pensar junto, né, sobre o que está acontecendo, porque acho que está todo mundo um pouco assustado, então eu sou a Priscila Pedrosa, eu sou pesquisadora, doutoranda da UF, de sociologia e direito, e Renato se apresenta? Bom, eu sou o Renato, Renato Christophe, sou historiador, pitaqueiro de vez em quando, mas tenho minhas pesquisas mais voltadas na área de campo cultural e urbano, mas também gosto bastante e desenvolvo bastante a questão de relações de etnicidade também, acho que pode ajudar muito nessa conversa especial sobre a Bolívia. Antes, a gente queria pedir para vocês darem um like no nosso canal, dar uma likeada aí, dar uma dedada aí, para ajudar a gente a divulgar esse vídeo, então vamos começar. A Bolívia, aconteceram esses problemas todos aí, realmente a estética do que aconteceu parecia uma quartelada, né, um golpe militar, só que a estrutura do Estado Boliviano é uma estrutura extremamente complexa, que envolve movimentos sociais, que envolve camponeses e povos originários e sindicatos, e eles têm uma relação muito forte com o Estado, tem uma relação, sobretudo, identitária também, de múltiplas nacionalidades, né, Então, a minha primeira pergunta para o Renato, para ele falar um pouco, o que é o Estado plurinacional? Eu acho que para a gente poder até responder essa questão da ideia de um Estado plurinacional, por mais que, do ponto de vista da palavra, isso pode já ficar um pouco mais claro, mas é entender o porquê dessa ideia de um Estado plurinacional está na Constituição da Bolívia, né. Primeiro, é importante dizer que o processo de construção do Estado Nacional na Bolívia é muito complexo, né, e é complexo desde o século XIX, porque a Bolívia, o que hoje é a Bolívia, no Império Espanhol, tinha o nome de Real Audiência de Charcas, dentro de toda a complexa estrutura de administrativa do Império Espanhol, a Bolívia, ela tinha o nome de Audiência de Charcas, né, e ela ficava exatamente colocada entre o vice-reino do Peru e o vice-reino do Reino da Prata, do que hoje é a Argentina, Paraguai. Só que, apesar dessa posição geográfica entre duas estruturas maiores de vice-reino, o que é a Bolívia atual, era conhecida também como Alto Peru, ela tinha a principal fonte de produção de prata da América, né, da América do Sul, que era o Cerro de Potossi, né, então existia toda uma estrutura de proteção real espanhola naquela área, né, e já era uma área histórica de populações andinas anteriores já do Império Inca e várias múltiplas povos andinos que estavam naquele momento já estabelecidos dentro da estrutura do Império Inca, né, isso não significa que era uma estrutura completamente hierárquica, o Inca fazia até, mantinha relações de casamento e consanguinidade com essas elites andinas para conseguir uma estrutura, né, de controle e ascensão dentro desse mundo andino. Feita essa abordagem, quando a Bolívia fica independente, ela surge até quase como um estado tampão entre o Peru e a Argentina, antes de províncias da Prata, essa ideia de um estado tampão também é complexo porque tira da Bolívia uma estrutura maior de uma elite completamente arraigada e com consenso, o que vai fazer com que todo o século XIX na Bolívia seja marcado por inúmeros golpes de militares, mas militares no sentido não de golpe militar de ditadura do século XX, é um golpe militar dado por elites locais, localistas de determinada região da Bolívia, que aí está na raiz do caudilismo, alguém de determinada região se impõe pela força, depois ele é derrubado por outra, enfim, isso percorre todo o século XIX na Bolívia. Lembrando que a Bolívia, tem gente que diz que ela teve mais de 25 golpes, se você discutir o que é golpe, vai ajudar a gente a pensar aqui agora, é muito complexo na Bolívia, mas de qualquer forma ela teve mais de 25, 26 golpes e 17 constituições. E aí é importante, para voltar na pergunta da Priscila, que a ideia de Estado plurinacional só surge agora, que é tentando reconfigurar essa ideia do que é uma Bolívia. E aí a pergunta, nessa conversa que a gente pode ter, é o que sentido? O que é o Estado boliviano? E esse choque entre as elites locais, que teoricamente se veem distante do que é ser indígena, apesar que todo, não dizer todo, mas boa parte da população boliviana tem que ter algum grau de ascendência indígena, isso desde o período colonial, mas de qualquer forma as elites locais não se veem como indígena, e quais são os grupos que se veem como indígenas e originários, que também é diferente, indígena de originário, você pode ter um grupo originário, mas associado à produção campesina, que não necessariamente é uma etnia indígena. E aí é importante, acho que a Priscila também pode, a gente pode abrir agora para a Priscila falar um pouco disso, e como isso se relaciona na Bolívia atual. Eu andei lendo, por indicação, tentando compreender melhor esses processos, andei lendo umas teses de doutorado sobre a Bolívia, e achei uma tese, Achei uma tese que eu não consigo encontrar aqui, que eu não consigo tirar da tela. Qualquer forma, enquanto a Priscila vai procurando aí, é importante entender o que é étnico nesse sentido, com a ideia de uma etnicidade. Etnicidade, antes de tudo, é um pertencimento cultural, anterior ao Estado, anterior à estrutura burocrática, e que a pessoa se entende antes de, no caso da Bolívia, antes dele ser boliviano, ele é aymara, ele é queixo, ele é... o grupo que você pôs é quara, como que é o nome que você falou? O vídeo? Enfim, você pode ter várias etnias. Como é que é? Quara, cara. E aí, por exemplo, isso ajuda a entender, por exemplo, a figura do Evo. O Evo Morales, do ponto de vista de origem dele, ele é aymara. O nome dele é Juan Evo Morales Aymara. Aymara remete aos aymaras. Só que não necessariamente ele é um indígena aymara, porque ele não vive mais na localidade dos aymaras. E ele se constrói como liderança na Bolívia, enquanto um sindicalista, e aí é diferente, porque sindicalista, para a gente, sempre está associado às classes urbanas, operárias, enfim. Sindicalista, no caso dele, é uma liderança indígena, camponesa, cocaleira. Então, aí, ele é visto dentro da Bolívia, antes de tudo, como um sindicalista cocaleiro. Isso está na relação de uma resposta, e ele surge como essa liderança pelo enfrentamento de quando a Bolívia, muito por causa de tratados exteriores nos Estados Unidos, tenta proibir a produção de coca. A coca na Bolívia é proibida desde sempre, ela é produzida desde sempre, está diretamente ligada à cultura andina. E pela essa resposta agressiva do Estado contra a produção de coca, o Evo surge como a liderança em defesa dos cocaleiros. Quem vai para a Bolívia sabe que subindo alto plano, você compra coca em qualquer esquina para mascar, porque é do hábito dele. As pessoas ficam mascando coca durante o dia inteiro, boa parte do dia. Então, essa tese foi uma tese que um professor de antropologia da UF me enviou numa banca que ele participou da UERJ e ela trata sobre a reemergência das identidades étnicas na modernidade, movimentos sociais e estados na Bolívia contemporânea. É de uma aluna chamada, de uma pesquisadora chamada Alice Soares Guimarães, do IESP. E ela tem como problema de pesquisa esse processo de reemergência das identidades étnicas como princípios sociais que são fundamentais e que norteiam todas as interações desses movimentos com o Estado. Mas eles fazem isso a partir de identidades e de ações coletivas. Então, existe um modus operandi nessas relações com esses grupos e com outros grupos e com outros atores da sociedade com o Estado. Então, as perguntas centrais dessa pesquisa seriam quais os fatores, que é o que ela gostaria de entender, quais os fatores políticos e econômicos que estão por trás dessa identificação coletiva em termos étnicos e com esses amplos setores da sociedade boliviana. e ela também tem outra questão que ela aborda que é sobre a afirmação dessa identidade na interação desses setores com o Estado Nacional e com outros agentes da sociedade. Então, as práticas, quais são as práticas desses atores, as estratégias e as dinâmicas, tanto práticas quanto discursivas, que estão ali presentes no processo de reconstrução e de afirmação dessa etnicidade. Quais são, então, os quadros políticos e sociais que se desenvolvem como resultado desse processo. Então, essa tese, ela vai abordar esse despertar das populações indígenas e as especificidades com as quais essas afirmações étnicas, que elas, na verdade, elas não surgem, diferente de outros Estados nacionais, elas não surgem com pretensões separatistas ou com conflitos armados entre esses diferentes grupos. Elas emergem nos discursos dos movimentos sociais e buscam uma expansão da participação dessas coletividades indígenas na vida social e política do próprio Estado. Então, essa reemergência étnica que ela fala se manifesta no surgimento dessas organizações e movimentos sociais indígenas no interior do Estado Nacional. E é isso que vai questionar todas as formas hegemônicas de construção da história da própria cidadania, da democracia e da própria concepção de nação com a qual a Bolívia trabalha. Então, a Bolívia é estruturada por esses paradigmas de multiculturalidade e de plurinacionalidade. Então, essa afirmação de etnicidade na Bolívia contemporânea é resultado desses movimentos reflexivos, que é um é a sistematização e o outro é uma politização dessas identidades étnicas. Então, o primeiro movimento resulta nessa racionalização do que era uma identidade coletiva prática, que resulta também na interação e na construção reflexiva dessas identidades coletivas. Então, essas identidades coletivas que eram antes excluídas das instituições do Estado, agora, elas foram incluídas de uma forma sistêmica no cotidiano do Estado. Então, ela se estrutura a partir de diversos sistemas simbólicos e esses sistemas simbólicos é que vão orientar as interações entre o Estado e essas identidades étnicas e nisso vai se configurando esse processo de reconstrução da Bolívia, que foi muito... que foi o projeto mesmo dos movimentos, dos povos originários, que foi encampado pelo Evo Morales. Então, uma luta dos movimentos sociais e dos movimentos originários. Pode falar. Está sem som. Voltou? Voltou. Então, na verdade, é só fazer um panorama porque você percorreu bastante essa ideia dessa construção, dessa ressignificação da identidade e aí eu acho que faz um gancho com a tua pergunta sobre o que é o Estado pluracional. E aí, do ponto de vista histórico, tem que entender que o Estado pluracional é uma conquista atual da Bolívia, não é uma presença. Isso aí é uma realidade na Constituição Boliviana a partir de 2018, fruto dessas lutas sociais, desses grupos que você fala que vão construir uma estrutura sistêmica de organização para conseguir essa demanda e essa pressão no Estado. E aí é importante dizer que esse processo, do ponto de vista histórico, não se inicia agora no final do, sei lá, nas últimas duas décadas, depois da redemocratização boliviana, mas já se inicia anterior. Porque, por exemplo, durante todos os séculos XIX, votando aquilo que eu falei, só votava quem tinha direito a voto na Bolívia, quem não era indígena. Então, ser indígena excluía de uma cidadania boliviana. Então, muitos grupos passaram a se deixar de ser indígena e se declarar boliviana exatamente para poder ter cidadania. E isso é tenso na história boliviana, mas o próprio Estado boliviano vai fazendo acordo com as lideranças locais, porque você tinha uma população sem status de cidadania, mas que estava presente. E, por própria resposta, elas vão se organizando. Vão se organizando ao ponto de criar lideranças que vão se perpetuando, perpetuando não a própria pessoa, mas uma estrutura de liderança que se perpetua ao longo do tempo. Tem um processo importante da Bolívia, que é em 1952, que o movimento dos mineiros, que também tem uma importância política na Bolívia é fundamental, até pela própria característica da estrutura econômica da boliviana, que eles se fazem presente dentro da política boliviana pela uma força de pressão muito grande. Então, nesse sentido, da questão da plurinacionalidade, não apenas indígena, mas dessas vários grupos que se organizam, sejam eles os mineiros, os camponeses, aí dentro dos camponeses as lideranças da produção de coca, as várias etnias indígenas. Eu lembro que, por exemplo, há uns anos atrás, o Evo Morales aprovou, o Evo, enfim, o Congresso boliviano aprovou o ensino do Quechua dentro da estrutura do Estado boliviano, além da língua espanhola, o Quechua. O Quechua era a língua principal falada dentro do Império Inca. Só que, interessante, o Evo não é, ele era Aymar, Aymar não fala Quechua. Então, nesse sentido de construir uma identidade indígena, naquele primeiro momento da administração ele estava escolhendo quase como um mito, um mito originário do Império Inca. Isso teve uma resposta das comunidades indígenas, inclusive daquele era originário, ele, enquanto origem ancestral, dos Aymar. Não, Aymar não fala Quechua, nunca falou Quechua, não falava Quechua nem no Império Inca, vai falar por que agora ou por que vai aprender Quechua. Então, são questões que você vê que mostram uma tensão. O problema não estava em aprender uma idioma indígena, mas na imposição de um idioma indígena sobre o todo. E essas questões ajudam até a formação dessa ideia de um Estado plurinacional, que aí diz que não nega a existência da nacionalidade boliviana, mas aceita que existem mais de uma. E aí é interessante até a escolha da palavra plurinacional em vez de múltipla, porque múltipla é aquilo que chega num ponto que não tem um grau de definição. E plurinacional dá um sentido que são várias, mas que teoricamente constituem um todo, que se entregam entre si. E aí, nesse processo de construção de uma identidade, o caso boliviano é muito tenso, porque se você parar para pensar o que significa Bolívia, a Bolívia é o nome dado em homenagem a Simão Bolívar, que antes de tudo ele era um líder, um caldilho, libertador, como você quiser, mas da região de Nova Granada, que hoje é Colômbia e Venezuela, principalmente Venezuela. Ele está diretamente ligado à independência da Bolívia, porque os exércitos dele e do outro comandante, Sucre, vão descendo a cordilheira e, de fato, ajudam na independência da Bolívia. Ele chegou até a ser presidente por um período muito curto da Bolívia, porque deram o título para ele, mas os interesses dele estavam em Caracas, na Venezuela, na Colômbia, ele retorna. Então, até o nome Bolívia tem uma questão de estrangeiro, porque não era uma liderança local. Então, ser boliviano já tem isso desde aí, enquanto nome. então é um processo de construção de identidade que vai percorrer todo o século XIX e XX e ainda demanda questões e que, nesse sentido, ajuda a gente a entender o que está passando hoje. Talvez grupos, a Priscila sabe falar até melhor do que eu, que o Levante não é o único, exclusivo, mas que grupos que respondem contra, que estão dentro do caldo que ajudou a derrubar ao governo Evo, grupos extremamente mais radicalizados que negam a identidade indígena. Ou seja, não são todos, mas esses grupos que também, teoricamente, teve cena de policial arrancando, cortando a bandeira, tirando referência indígena. Isso é importante para entender que é uma resposta a esse processo de construção dos povos originais. Os povos originais na Bolívia não vão deixar de existir mudando o governo. E eu espero que não, porque ninguém está pensando aqui em nenhum processo de genocídio, nada disso. Então, se eles vão continuar existindo, o próximo governo vai ter que lidar com eles. E aí, não é nenhuma questão formal. Ah, vão chamar outra constituinte, mudar o nome, tirar a polícia nacional. Essa estrutura, como a Priscila disse, ela existe e está presente dentro do Estado boliviano hoje. E demanda questões, né? E que certamente vai ter questões a partir do momento que o novo governo se estabelecer ou que se estabelecer lá. E eu fiquei impressionada porque eu não entendia absolutamente nada sobre a Bolívia. Entendia nada, nada. E eu comecei a ler, eu continuo entendendo nada, mas entendo um pouco mais. não só porque tenho acompanhado as páginas dos coletivos dos povos originários, né? E tenho escutado as falas dos povos originários, que é o que me interessa mais. E também os trabalhos acadêmicos de antropologia sobre isso. Eu li uns dois ou três. Inclusive, essa tese foi uma tese que me chamou a atenção porque ela vem reconstruindo toda a questão histórica, inclusive dos plantadores de coca, que é a... que não é bem uma etnia, né? Segundo a tese dela. Não é bem uma etnia. Os plantadores de coca não se identificam como uma etnia, se identificam como camponeses e que, por sua vez, são filiados à estrutura sindical boliviana. e essa estrutura sindical boliviana, ela funciona como um grupo identitário. Para você ser reconhecido com a identidade, como é que chama, cocaleira, né? Você precisa ser filiado ao sindicato. Mesmo coisas mineiras, né? É. E é daí que o Evo Morales vem e vem com esse aparelho, né? Com esse... Por exemplo, e aí é interessante porque todo... Na Bolívia, todo... Não só na Bolívia, mas qualquer etnicidade no mundo onde existiam vários grupos étnicos, do ponto de vista urbano, da rua, da cidade, os grupos étnicos fazem questão de se identificar. Isso, por exemplo, um paralelo aqui no Oriente Médio, você sabe determinados grupos étnicos pelo tipo da vestimenta, por mais que houve uma ocidentalização da vestimenta, pensando lá, né? Você tem, às vezes, detalhes como barba, bigode, formas de se portar esse vestido que fazem as pessoas saberem mais, sem falar com você, que teoricamente o que você é, né? Ponto de vista ético. Na Bolívia, a mesma coisa, né? Então, existe, por exemplo, uma liga de camponesa feminina, que elas usam a mesma cor de vestido, usam um tipo específico de chapéu, poderia estar faltando um nome aqui, mas enfim. Os mineiros do Chile, o Chile, desculpa, da Bolívia, eles geralmente, quando se fazem publicamente presentes e querem se mostrar como tal, enquanto grupo, eles saem em manifestação com o chapéu de proteção, o EPI, né? De ter aquele chapéu de proteção contra a queda é uma característica de um mineiro. Então, quando eles querem se fazer presente na rua enquanto mineiros, eles colocam esse chapéu e eles estão ali lado a lado. Isso é presente em várias coisas, né? Isso está no dia a dia da dinâmica política boliviana, independente não só dos grupos originários, indígenas, trabalhadores, mas até em classe trabalhadora específica, como manifestação de médicos, os caras vão de jaleco. Faz questão de associar a ação política dele com o ofício ou com o grupo que é uma lógica de pertencimento, né? Não é várias pessoas, uma sociedade como um todo, cada um vai com a sua roupa, independente da profissão, do grupo, não. fazem questão de se mostrar enquanto tal, né? E que grupo de pertencimento desse Estado complexo que é o Estado boliviano e aqui uma correção até na fala, não só ao Estado, mas entender o Estado como um conjunto de sociedades, grupos étnicos, grupos sociais que formam uma sociedade que convive, né? Então não é só, não é para dizer que não é o Estado que impõe esse arranjo, não. O Estado convive com esse arranjo e é pressionado por ele e não o inverso. Agora, uma coisa importante também que eu acho que vale mencionar, que eu também estava nessa tese, são as políticas e as conquistas que o Evo Morales trouxe para a Bolívia com relação à demanda desses focaleiros que foram muito pressionados pela política de drogas americana e o Estado boliviano, acho que era um ditador que agora não me lembro o nome, que tentava acabar com os cultivos de coca. Rapidinho aqui para te ajudar, independente do nome, até porque isso, porque a gente está falando aqui não precisa, um ditador importante do período da ditadura boliviana é o Hugo Banzer, mas só para ter um paralelo, enquanto no Brasil você tem uma ditadura que vai de 64 a 85 até mais ou menos ou até 88 se você quiser com a nova constituição, na Bolívia, lógico, o nosso último presidente militar é o Figueiredo, mas enfim, no período que a gente tem uma ditadura no Brasil com uma sucessão de generais, mas dentro de um grupo ou de alguns grupos mas uma estrutura só, na Bolívia você tem três ditaduras de recorte, claro, porque é um militar derrubando o outro, ou seja, mostra que não tem uma estrutura dura dentro da hierarquia das forças armadas ao ponto de um se sobretaçar e o outro. E o último deles, interessante, se o anterior era esse Hugo Banzer que começa alguma, começa não, mas que avança nesse sentido de repressão das... da plantação de coca, exatamente o seguinte que é um... que tem o sobrenome Messa, não o atual presidente Messa, mas um ditador Messa, ele era apoiado pelos narcotraficantes. Então, e ele tenta impor uma política sobre os cocaleiros para controlar a produção de coca, que é uma produção até aquele momento camponesa, ele tenta estabelecer um controle sobre ela para impor um tráfico, a estrutura de tráfico, sobre aquela produção tradicional. Então, não é uma questão assim, ah, eu não quero produção. Isso, inclusive, porque a produção não vai... Em qualquer forma, a produção jamais vai sumir dos anos. Não sumiu na Colômbia, muito menos na Bolívia. Aí a questão é a seguinte, como que o Estado enfrenta ela? E essa resposta dessas lideranças cocaleiras é exatamente para manter, antes de tudo, uma produção coletivizada, camponesa, e que tenha sua estrutura histórica política e social. E aí que, entre outras coisas, o erro vai surgir como uma liderança política, depois da ditadura militar. Sim, surge como uma liderança política, acho que se candidata a deputado, não sei que tipo de cargo ele ocorre. Ele tem, mas ele vai ser uma questão bem interessante porque ele tem uma ascensão muito rápida, porque em 2000 ele vai ter uma série de processos que vão tentar, inclusive a questão de prisão dele, enfim, e vai ter um levantamento no final do período e depois disso ele surge rapidamente em 2013 ele está eleito presidente. Vai ter uma crise política não comparável, quer dizer, não igual, mas com algum problema do ponto de vista que o presidente renuncia, inclusive o adversário dele nessa eleição, o Carlos Mesa, ele renuncia e assume o presidente do Supremo Tribunal, mesmo esquema, renuncia a todo mundo, só que naquele momento assume o Supremo e aí faz uma transição e ele é eleito presidente e que vai abrir um período de estabilidade política, apesar das sequências tentativas dele se perpetuar no poder, mas que era um período de estabilidade e de forte crescimento econômico. A Bolívia nunca cresceu tanto igual no período dele, 50% em 10 anos, o que é 50% sobre muito pouco, apesar das reservas de estanho, as reservas de gás, todo o minério que desde o período colonial, prata, cobra, enfim, mas que nunca ficou na Bolívia, você ficava com uma elite muito, pouco interessada com a estrutura do Estado. O Evo vem desmontar aquelas políticas neoliberais que já estão se impondo na Bolívia de privatização, né, e sobretudo vem, ele vem depois da Guerra da Água, né, que foi o momento. Eu acho importante você fazer uma, uma, escorrer aquilo que você falou da diferença, um pouco do que que é arranjo étnico indígena, desculpa, originário indígena, acho que isso seria uma coisa importante dentro do que a, do que a, do estudo fala, e o que que isso, pra gente entender um pouco mais isso. Ah, eu tenho que buscar a referência aqui, peraí que eu tenho que buscar a cola, só um minuto. Continua falando aí, que aqui é tudo improviso. que eu tenho que buscar um minuto. E o que eu tenho que E o que eu tenho que fazer? E o que eu tenho que E o que eu tenho que fazer? E o que eu tenho que E o que eu tenho que E o que eu tenho que vamos dar um stop aqui? Então, retomando aqui, só uma, até uma melhor significação, é, só para entender, esse período que corresponde à ditadura boliviana, entre 1964 e 1982 é uma sucessão de líderes militares e é interessante porque é o seguinte existe dois ou três que se perpetuam mas, por exemplo, o primeiro que assume ele fica até 1969 e aí ele morre e aí vai ter uma sucessão de vários até que vai surgir um chamado que é mais conhecido chamado Hugo Banzer o Banzer vai fechar o regime e vai iniciar dentro da lógica da própria cooperação com as ditaduras sul-americanas, Brasil, Argentina, Uruguai Chile, dentro da operação Condor vai perseguir movimento trabalhista movimento mineiro e a própria oposição urbana universitária depois disso o Banzer vai sofrer uma série de questões ele vai ser também derrubado e assume dois ou três até que o último que surge é esse líder pegar o nome dele rapidinho aqui conhecido como o sobrenome é Mesa só para não confundir com o Carlos Mesa que é presidente civil Luiz Garcia Mesa então o último ditador Luiz Garcia Mesa ele ele vai ter um forte apoio com o narcotráfico iniciado a democratização vai ter vários presidentes vai ter alguns presidentes eleitos o Banzer ex-ditadura ele se elege já no período civil e nesse segundo a administração do Banzer que mais ou menos corresponde no período em que o Peru vai ter a administração também extremamente violenta do Fujimori na Bolívia vai ter a administração Banzer e o Banzer ele vai aliado aos Estados Unidos como é uma coisa como o Fujimori ele vai tentar perseguir a produção da coca ele promete para os Estados Unidos que ele vai erradicar a coca em período e aí que vai surgir a forte representação da campesina cocaleira exatamente porque a resposta nós plantamos coca desde sempre desde o período anterior a própria existência do estado boliviano e não vamos deixar de fazer isso por pura vontade de uma determinação do período externo ou do governo local e até ficou conhecida a frase nesse período ainda do Evo que ele falou que isso era para para erradicar produtos que fossem fazer a maior saúde e começar a se erradicar coca-cola e qualquer coisa do tipo uma própria afronta e uma coisa que o Evo repete bastante ele fala assim o problema não está na coca o problema está na cocaína e a cocaína é um produto do homem branco e aí ele falava a folha sempre existiu aqui nos Andes então essa significação da própria da própria questão do que é produção de coca vai fazer surgir outra questão dentro daquilo que a Priscila já falou e acho que talvez eu queira até retomar que é a significação entre povo originário e povo tradicional nesse sentido povo originário com a palavra já diz vem de Ori no sentido que está anterior à chegada de outros povos anterior à chegada dos espanhóis então estavam naquela região que a gente usa no sentido de indígena que nesse sentido apesar que no Brasil a gente fala como se fosse tudo igual é diferente de povo tradicional por exemplo só para fazer um paralelo aqui no Brasil os quilombolas não são um povo originário porque eles são descendentes de escravos escravos africanos eles não são originários mas não deixam de ser tradicional porque é tradicional de uma cultura específica a cultura pós-tráfico negreiro pós-escravidão e a cultura quilombola eles são um povo tradicional isso na Bolívia é importante tem os povos originários indígenas e os povos tradicionais que aí são os campesinos os mineiros os cocaleiros e você tem também uma num determinado período histórico de crise econômica uma migração dos povos indígenas para os grandes centros urbanos e que uma mistura e começa a misturar com as etnias ocidentais colonizados com índios e tal e começa a ter essa etnia crioula que também é reconhecida como uma uma etnia específica dentro mas que não é povo não é indígena e que não é povo tradicional sim e aqui é importante por exemplo a própria trajetória do Evo o Evo ele nasce numa família numa pequena vilareja de mineiros ele era mineiro na infância uma região muito afastada que não tinha luz elétrica não tinha televisão não tinha jornal não tinha nada ele era mineiro as minas locais se esgotam a família dele é obrigada a migrar para a região próxima de Chimorre Cochabamba e aí ele vai se dedicar à produção de fruta só que acontece nos ciclos de abertura econômica durante o final da ditadura enfim a produção de fruta mingua pela própria importação de frutas de outros lugares e aí ele vai se dedicar junto com a família com aquelas pessoas que me ligaram para essa região próxima a Cochabamba da produção de coca e aí ele vai se identificar como liderança cocaleira e produtor de coca a questão da formação da liderança é exatamente nesse processo de repressão do Estado que vai fazer ele como se surge como uma liderança em 97 ele já enfrentando essas políticas da ditadura do Banze do governo já eleito do Banze nos anos 90 não é mais o Banze é ditador mas políticas repressivas ele eleito deputado com quase 70% dos votos no distrito que é uma votação enorme para um distrito para um deputado e aí ele vai se considerar como liderança política e que em certa medida se confunde lembrando aquilo que eu acho que até já falei o Evo não é visto dentro da Bolívia por mais que a esquerda latino-americana e fora mas não só a esquerda vejam ele como uma liderança indígena dentro da Bolívia ele é visto como uma liderança sindical cocaleira ou campesina campaleira ele não é visto necessariamente porque ele não é originário dos povos aemar não é diretamente na estrutura da etnia aemar então isso se confunde eu acho que isso a Priscila até pode completar um pouquinho sobre a própria historicidade disso eu acho eu tenho dentro dos trabalhos que eu li que essas identidades elas são também elas não são só as originárias por conta de uma tradição de um povo mas elas também são inventadas comunidades inventadas tanto que outras referências nacionais vamos dizer assim que essa pesquisadora fala de fronteiras nacionais dentro da Bolívia elas são alteradas ao longo da história como por exemplo os indígenas que vão se associar aos sindicatos os indígenas que vão para os grandes centros urbanos e que vão formando outras referências de grupos também eu acho que essa identidade do movimento cocaleiro ela é uma identidade de classe ela é uma identidade com o trabalho do camponês produtor de coca que é filiado por sua vez ao sindicato sim é diferente das comunidades indígenas de como eles organizam a produção deles agora o que é interessante ali é que cada uma dessas comunidades elas têm uma autonomia enorme inclusive nas forças políticas locais e elas podem por exemplo teve um caso que é narrado nessa tese que destituíram o prefeito né que a comunidade foi lá destituir o prefeito e nada disso passou pelo sistema judiciário da Bolívia sim pela própria força eu vou aqui porque hoje hoje não dá pra nem em qualquer lugar do mundo não dá pra esgotar todos os assuntos né a gente tá falando ainda da própria estrutura política e social da Bolívia anterior e comum que caminha pra formação da estrutura que leva ao evo ao poder nesse sentido eu vou falar um pouco da experiência própria que eu tive em 2017 eu tive na Bolívia num evento uma conferência uma conferência organizada pelo próprio Estado Boliviano com cooperação estrangeira chamada Conferência de los Pueblos para uma cidadania universal o que que era isso a ideia era criar um fórum de discussão que levasse porque tava muito em 2017 a questão dos refugiados na Europa que era discutir o mundo sem barreiras de fronteira né dentro de uma lógica a partir da lógica de própria estrutura do Estado Plurinacional o que que era isso de dizer existem vários grupos étnicos existem várias estruturas sociais a diferença é uma é uma estrutura humana universal a diferença é universal né do ponto de vista humano então que o mundo precisaria caminhar pra uma ideia de uma cidadania universal não negando as nacionalidades nacional no sentido de Estado Nacional ou de País mas que as fronteiras de barreira física de barreira de ordem estatal teriam que ser rompidas e que com essas barreiras mais fluídas uma crise como a da a da dos refugiados que aquele ano morreram mais de 20 mil pessoas no mar teriam alguma saída diferente né no momento que se reconhecesse que existem pessoas em uma situação ou de fome ou de desespero ou de guerra e que precisavam sair da sua terra não porque quer ninguém que sai da sua terra porque quer sai por uma série de razões entre elas a insegurança antes de tudo a insegurança pode ser a insegurança física e essa era a discussão sem me estender aqui a discussão da conferência e nesse e aí que é o que importa como funcionou isso do ponto de vista boliviano eles convidaram bastante grupos externos da Bolívia então daqui do Brasil foram movimentos sem terra movimentos sem teto vários movimentos sem teto urbanos representantes de minorias enfim inclusive de refugiados estrangeiros que estavam aqui e assim por diante convidaram índios do Peru de povos originários do Peru do Chile do Equador estavam todos lá mas a grande representação era sem dúvida nenhuma dos próprios povos originários tradicionais da Bolívia e aí eu testemunhei esse grau de organização por exemplo a Liga Camponesa feminina ela estava presente ali presente no evento oficial demandando questões claras para o governo que era a proteção da mulher o espaço direito à terra direito a insumos produção comércio não sei o que e a mesma coisa dos indígenas e dentro da lógica da Bolívia é importante não só da Bolívia mas também no Equador e no Peru que a diferença do que é esse indígena e esse povo originário do ponto de vista geográfico existe o índio do alto plano o índio andino isso é uma coisa e o índio da planície o índio amazônico amazônico ou no caso da Bolívia do Tiaco dos lenos são as planícies alagadas a transição entre o nosso Pantanal e a Amazônia que é o grande Tiaco na Bolívia tem essa hierarquia porque a própria estrutura social é diferente o índio do Tiaco o índio da Amazônia ele não está nessa estrutura do estado andino originário anterior então tem essa hierarquia mas não deixa de ser reconhecido como tal é importante dizer que na própria estrutura do estado da construção boliviana atual da ideia do estado multinacional a Bolívia reconhece oficialmente mais de 35 idiomas entre eles os principais obviamente o castelhano o espanhol como queira como língua oficial do estado e na sequência no mesmo grau de importância o queixo que era a principal língua do planalto andino desde o Império Inca e o Aymara que é uma grande etnia na coisa e dentro dessas outras 33 linguagens uma série de línguas inclusive que são de povos amazônicos tem Guarani tem Aruaque que são povos que inclusive que percorrem inclusive as fronteiras com o Brasil você tem Aruaque dos dois lados da fronteira na Bolívia e no Brasil Guarani dos dois lados enfim e que do lado da fronteira boliviana são reconhecidos como etnias oficiais do estado e com grau de língua oficial os censos são um pouco confusos mas falam que pelo menos 47% da população boliviana aprende primeiro o idioma indígena e depois o castelhano ou espanhol enfim e a maioria tem 60% tem uma língua fala uma língua indígena então isso dá uma dinâmica social muito importante numa região por exemplo de maioria aymara dificilmente entre eles vão falar em espanhol vão falar entre eles em aymara e assim por diante nas várias regiões do planalto andino e principalmente nos povos amazônicos e isso cria uma certa tensão no momento que a Priscila fala você está sem áudio Priscila só rapidinho só para terminar você está sem áudio é interessante como toda essa complexidade que você está narrando de idiomas e tal é reconhecida pelo Estado boliviano na sua carta política como cada comunidade indígena camponesa os sindicatos e etc como uma comunidade com personalidade jurídica própria isso saber que é uma extrema complexidade de como é essa relação deles com o Estado e aí soma com o que você falou anteriormente que a tensão social que cria em dois momentos primeiro no momento que na crise econômica as populações tradicionais originárias migam para as cidades para as cidades e nessa primeira migração ela surge como uma migração interna né mas sem com todas as tensões de uma própria migração interna em algum certo medida vão ser vistos ainda lá no final dos anos 80 90 como mendigo como qualquer coisa do tipo como civil as comunidades tradicionais da Bolívia são aquelas que tem as fazendas coletivas não é isso? não necessariamente pode ser coletivo mas pode ser a propriedade de terra campesina tradicional uma característica bem interessante da Bolívia é que quando você olha quando você anda isso eu vi pessoalmente lá no entre a região entre o alto do começo do alto plano até Cochabamba a área de produção campesina tradicional não tem fronteira é muito comum que você vê um descampado se aquela região aliás por exemplo cria-se lhama ou caprinos enfim você tem várias casas dispersas e esses caprinos essas lhamas elas percorrem toda a região você não tem uma fronteira específica esse gado é meu esse gado é do outro isso não tem eventualmente eles sabem entre eles quem é de o que mas ela percorre a região geográfica como um todo como um sentido coletivo não tem um sentido de propriedade específica essa é do de A ou essa de B e a mesma coisa na produção agrícola a produção de coca cada família produz a sua mas tem a sua seu espaço de produção só que não tem uma fronteira física e no momento da colheita eles se organizam coletivamente para colher se organizam coletivamente para plantar para se proteger tem sempre um senso coletivo nesse sentido que ajuda a entender o que é a etnicidade quando ela está vista do ponto de vista de uma população tradicional não especificamente originária que é esse arranjo coletivista da produção econômica que choca diretamente com a produção voltada totalmente para o mercado e aí quando essas populações sofrem o problema que elas precisam para a cidade elas são vistas não apenas como migrante mas como incivilizados com outra cultura porque não tem essa dinâmica de uma estrutura de uma cidade cada um tem sua casa é uma estrutura diferente e que aí dentro da construção desse novo estado plurinacional dessa nova constituição cria uma série de choques no sentido de que essa elite vai se a elite boliviana tradicional urbana e não só urbana mas principalmente a elite da terra sobretudo na região do Tchaco na província de Santa Cruz de La Sierra que é a província que faz a divisa aqui com o Brasil na região do Mato Grosso é extremamente aí já é uma dinâmica própria das sociedades aqui das repúblicas americanas de origem ibérica a presença do latifúndio enfim que isso se choca com essa lógica coletivista de produção das populações andinas populações originárias que é essa tensão está diretamente ligada ou não com a crise da política agora boliviana e quais são os atores que estão tentando ocupar esse espaço a Priscila acho que pode falar muito mais bem do que eu do ponto de vista de quais são as tensões e todo o problema que o próprio Evo causou para ele mesmo com a tentativa de uma criação de um quarto mandato sendo que o próprio publicito para ele tinha dito não margem pequena é verdade 51% mas de qualquer forma foi um não então é uma sociedade polarizada antes de tudo nisso e aí cria um choque talvez no que a Priscila fala da ideia da ressignificação da identidade indígena que é mas é uma identidade múltipla a ideia da plurinacionalidade que se choca com uma ideia de um Estado indígena único e essa forçação de Barra vai levar à própria queda do Evo isso que a gente está assistindo mas e nesse momento de queda todas as forças tensas que tensionam essa relação vão caminhar para um choque tanto a elite local racial enfim como as populações originárias tradicionais que demandam mais do Estado que essa é a grande questão que vai ficar o que vem por aí eu acho que a Priscila tem bastante até contribuir com isso no sentido de que ela tem um bom contato sobre a está sem áudio as as populações é população não essa mídia independente o que está sendo disso desse levante eu acho para a gente puxar um pouco a discussão para os dias mais correntes eu tenho visto eu tenho acompanhado as mídias independentes os coletivos e povos originais povos tradicionais só um minuto que o cachorro está latindo pronto aí está latindo de novo e os coletivos e os povos tradicionais e a carta o manifesto do povo cara a cara me impactou muito muito porque já eram questões que eu já vinha buscando um fundamento para poder analisar direito o que está acontecendo na Venezuela e na Bolívia desculpa na Bolívia e o que eu detecto é que havia uma tensão já com os povos indígenas que há uma tensão primeiro entre o mais né que são os camponeses pocalheiros e aí e a arquia e os povos indígenas e aí quando você fala a mais importante se sacava o Amaz é o movimento é ao socialismo o movimento para o socialismo é o movimento sindicalista e é ligado à liderança do Evo e é ligado à liderança do Evo não só do Evo é múltipla mas na figura dele e que não necessariamente por exemplo está diretamente ligado por exemplo a COBE que é a conferência operária boliviana que são outro grupo importante mais urbano ligado aos mineiros mas que também tem as suas demandas né então já havia essa tensão inclusive uma tensão racista também esses pocalheiros com relação aos povos indígenas que acham que os indígenas são inferiores isso existe agora por outro lado havia uma insatisfação política com relação às promessas que foram feitas pelo Evo Morales no sentido de acabar com as políticas extrativistas que não estava sendo cumprida e os movimentos indígenas perceberam que o Evo Morales estava conduzindo a política de forma a permanecer no poder e que em primeiro lugar não estavam buscando novas lideranças de esquerda buscando formar novas lideranças ou lideranças não necessariamente de esquerda mas dentro da estrutura própria do arranjo político dentro do arranjo político e que o Evo não formava novos líderes de esquerda e que estava sempre alterando a constituição para se perpetuar no poder e com isso as promessas de uma mudança no projeto de desenvolvimento econômico não foram alteradas como havia sido prometido então a insatisfação com o Evo Morales já era grande e ele fez um plebiscito em 2016 se não me engano já antevendo o final do mandato querendo mudar a constituição e alterar a questão da reeleição e ele perdeu o plebiscito perdeu o plebiscito no entanto ele quis goela abaixo se colocar dizendo que ele mudou os juízes do TSE e ele fez o supremo deles os juízes do TSE deram uma decisão dizendo que o plebiscito violava o direito individual fundamental do Evo Morales e aqui só uma dedota que é interessante não sei se é vocação para a ditadura ou não mas é a vocação mais ponto de vista mais humanista o discurso ah não eu não me candidatar viola um direito humano se fosse assim viola um direito fundamental se fosse assim então é a melhor forma de ditadura o cara meu direito humano é para permanecer isso não existe validaram o plebiscito e ele se candidatou então na verdade o que ocorre aqui é uma questão de legitimidade a legitimidade do processo eleitoral é que está sendo questionada você não podia lançar sua candidatura porque o plebiscito teve uma decisão soberana que não queremos que você se reeleja queremos uma nova coalizão de esquerda ou um outro nome para se candidatar e é claro que esse processo de ele não só disputou eleição como ganhou a eleição e queria assumir de novo então todo esse processo de levante que a gente está vendo de insurreição que a gente está vendo na Bolívia ele é um processo confuso como toda insurreição é confusa e é óbvio que vai despertar uma extrema direita fundamentalista ali no meio daquela confusão toda e aí vamos lá que são duas coisas importantes primeiro você falou aquilo que a gente já falou que ele não é um líder indígena e sim um líder sindical campesino anteriormente então ele não é visto como índio ele estava perdendo gradativamente o apoio das lideranças indígenas exatamente por isso que você falou que não conseguia responder para as questões do direito à terra direito ao extrativismo as questões de produção enfim é verdade que o período do Evo Morales é o período de maior estabilidade e crescimento econômico isso é inegável o analfabetismo talvez é o maior legado que ele deixa quando ele assume o analfabetismo está em torno de quase 14% ele sai agora o analfabetismo na Bolívia de 2,8 o crescimento é mais de 50% em 10 anos tudo isso é verdade mas a questão que ele estava perdendo o apoio e aquela coisa não é porque sai de um estado terrível e que a coisa vai melhorando que as pessoas não tem o direito de exigir mais querer mais se é uma exigência que vai levar a retrocesso isso aí é outro tipo de discussão que ninguém faz alguma coisa pensando no convívio eterno com medo ah não vou pedir mais que eu posso perder isso aí é discussão vazia que se faz aqui no Brasil por exemplo em relação a junho de 2013 ou qualquer coisa do tipo então as pessoas tem o direito e é natural da vida humana que ele é mais melhorou eu quero melhorar mais então ele vai perdendo o apoio principalmente dos indígenas e nesse sentido o processo da forçação de barra do quarto mandato estoura um levante e lógico a elite local tudo isso que a gente sabe esse líder eu até vou falar dele um pouquinho depois mas a elite política vai responder só que a população adere porque a população disse não ao plebiscito e aí tem um outro problema na estrutura política dessa constituição e que isso é um pouco comum nas repúblicas da América das repúblicas vizinhas aqui do Brasil que a ideia que o segundo turno não necessariamente não precisa de uma maioria clara o segundo turno demanda ou mais de 40% ou acima de 45% com uma diferença de 10% desculpa mais de 40% desde que o anterior não tenha menos que 10% e acima de 45% com uma diferença de 10% é assim na Argentina é assim na Bolívia é diferente do Brasil que para ser eleito um primeiro turno é 50% mais 1% então você não tem uma maioria clara até para definir um primeiro turno isso gera uma tensão e o processo que não sei se a palavra correta é fraude o que que é mas da 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 suspeição do processo eleitoral porque é o seguinte ele ganhou oficialmente por uma diferença de 10% muito próxima e dentro do processo de de apuração o processo estava sendo feito para no meio termo ali e aí continuando no dia seguinte ele já aparece com essa diferença de 10% né porque na verdade ele tinha uma certa consciência que num eventual segundo turno ele provavelmente perderia perderia por pouco mas perderia ele já tinha perdido pelo ebicito era um indicador né e aí entra um outro fenômeno a questão não é nem a eleição a questão anterior a eleição ele não podia ser candidato exatamente fora isso a legitimidade a legitimidade não mas eu quero dizer que ele tinha ele tinha consciência que se ele não levasse no primeiro turno ele dificilmente ganharia um segundo turno porque o segundo colocado é o Carlos Messa ex-presidente que saiu ele no problema teve que renunciar antes dele assumir mas é uma liderança né que teve 35% mais ou menos e o terceiro colocado e aí que é um novo fenômeno é um pastor pentecostal né que é um novo fenômeno dentro da própria estrutura que a gente está falando existe atores importantes as comunidades e tal tem uma estrutura histórica na Bolívia que é importante que é a igreja católica dentro das instituições né inclusive universitária ele não é pentecostal não ele é católico não não o Camacho sim mas estou falando a igreja católica tem uma estrutura importante dentro da elite colonial e elite local e dentro das comunidades tradicionais e das comunidades tradicionais e tem um novo fenômeno que é o pentecostalismo que vem do Brasil né sobretudo em Santa Cruz de la Serra mas também no Orte Plano né é muito interessante que é interessante que alguns desses grupos pentecostais a comunidade inteira é boliviana óbvio mas o pastor geralmente é brasileiro e principalmente do Rio de Janeiro original do Rio de Janeiro mas enfim e tem o surgimento desse fundamentalismo mas não só evangélico como a Priscila disse mas também católico né tanto que essa liderança local esse Luiz Fernando Camacho da província de Santa Cruz ele é de uma família tradicional local ele faz um discurso extremamente fundamentalista para católico ele se posta com uma cruz no peito com a Virgem Maria de um lado por Jesus pela Bíblia caramba quatro e que soma esse discurso anti-indígena ou contra essa pluralidade que teoricamente dilui a identidade boliviana e ele se apareceu como a grande a grande liderança da Bolívia anti-evo né tem uma questão que é do ponto de vista histórico que é importante porque é o seguinte ele era de uma elite local de Santa Cruz e o Evo nacionalizou o gás a exploração de gás a família dele antes da nacionalização do gás ganhava muito dinheiro com o gás o gás na nacionalização da Bolívia era quase como um feudo o senhor não era um feudo mas quem era o dono da terra tinha o direito sobre a exploração do gás embaixo era como se fosse uma exploração particular do gás e isso levava a um absurdo o gás era explorado em Santa Cruz e na Serra e grande parte do dinheiro da exploração do gás ficava com a própria elite local sem passar diretamente pelo estado o Evo nacionaliza as reservas de gás a exploração de gás a refinaria enfim toma até o processo de nacionalização da própria refinaria aqui da Petrobras mas antes de chegar o gás na refinaria o gás retirado da terra ficava quem recebia o royalty o dinheiro era o dono da terra local a família desse Luiz Fernando Camacho historicamente era um desses que lucravam muito com a exploração do gás então tem uma questão dessa elite que perdeu também que perdeu ou não que foi colocada no lugar porque em qualquer lugar do mundo recurso natural é um recurso da União é do estado o que está debaixo da terra ninguém pode ser dono daquilo que está debaixo da terra em lugar nenhum isso geralmente é recurso da União existem mecanismos de compensação para a comunidade que está em cima da comunidade que está em cima se for indígena mas nunca era propriedade de alguém e na Bolívia até a nacionalização era propriedade como se fosse uma fazenda não era só um mecanismo de compensação ele tinha o direito daquele tipo isso é mudado então tem essa questão da elite de Santa Cruz ter uma histórica rejeição ao Ivo interessante que em 2006 logo depois do processo de nacionalização do gás ela tentou fazer um movimento de independência em relação a Bolívia e chegou até a gente pode juntar com o Brasil isso obviamente foi desencorajado pelo próprio na época o presidente era o Lula aqui no Brasil falando isso não tem nada a ver com isso não queremos saber e tal e a coisa arrefeceu de lá pra cá o próprio crescimento econômico fez que a oposição popular ao Ivo em Santa Cruz diminuísse bastante o Ivo começou a ganhar terreno na região de Santa Cruz mas isso tudo vai desmoronar que é isso que a Priscila falou e eu falei que é a tentativa de perpetuação do poder desrespeitando a Constituição desrespeitando o próprio plebiscito o que em certa medida não justifica nada isso é bom frisar o que aconteceu pra saída dele do poder a gente sabe como funciona o processo revolucionário pode ser que até eu e a Priscila tenham uma diferença de interpretação disso mas a violência faz parte fez parte da Revolução Russa Revolução Francesa e tal mas o que aconteceu pra Pladões aqui vamos dizer do século XXI foi extremamente grave todas as renúncias não é do Evo eu não entro no métro porque ele é presidente mas a da cadeia de linha sucessória em relação a ele foi tomada na base da violência a maioria dos governadores renunciou renunciou como? a polícia se negou a proteger a casa grupos chegaram na porta puseram fogo incendiaram o vice o presidente do congresso da Assembleia Nacional a casa dele é incendiada o irmão é tomado refém então a renúncia é tomada nessas circunstâncias isso é uma violência extrema se isso é legal ou não é não deixa é a questão seguinte isso vamos ver o que a Priscila pensa dentro do processo de insatisfação popular contra tudo isso que estava acontecendo a perda de apoio político o copismo da elite pode falar tudo isso mas a perda de apoio dele dentro do próprio estado da polícia levou a um esse processo isso dizer se é certo ou errado não limita você dizer é um golpe de estado como qualquer golpe de estado no mundo em que sentido é um paralelo tonto aqui que eu vou fazer a monarquia acaba no Brasil via golpe de estado se isso é bom ou ruim é outra questão mas golpe de estado é quando você muda você tira o governo a ordem constitucional que está ali ainda não tem nada de mudança de constitucional mas o governo foi retirado do poder isso é um golpe ponto se vai ser uma consequência ou ruim é outra ele fez isso primeiro ele rompeu com a ordem isso isso antes de ser na verdade quem estava usurpando o poder ali era ele houve uma tentativa dele ele tentou ele tentou até janeiro mas mesmo assim ele já tinha sido exato pelo povo como usurpador do cargo dois paralelos aqui interessantes a revolução dos cravos em Portugal ninguém discuta que a revolução e não só ele mandou reprimir o povo na rua a gente morreu pessoas morreram um monte de gente ferida ele mandou e a polícia se recusou a reprimir o povo tudo bem que aí eu entro na questão que esses grupos como desse Camacho estão também extremamente violentos tem carácter miliciano apoio na polícia então a violência é dos dois lados nesse momento mas o que eu quero dizer do ponto de vista técnico pra não ficar só nessa discussão foi golpe não foi? tá mas eu vou fazer até meio anedótico eu sabia uma violência é do estado oficial a outra violência é essa violência meio diluída de milícia e organização mas tem é sim mas a violência é do que o tumulto de um tumulto destituinte né nesse sentido eu discordo um pouco porque a violência paramilitar miliciana quando ela toma por mais que seja uma autoridade ela toma um indivíduo e aí a violência é violência de fato mas independente disso são várias violências são violências de milícias que apoiam o Evo também são violências de milícias por exemplo desse desse mais também né então eu acho que tá meio generalizado essa questão da violência ali nas comunidades por exemplo eu queria fazer um paralelo pra evitar pensar que se é golpe é ruim não é isso tem que tentar entender o que vai vir a partir daí quem que são os atores que vão tomar esse estado e qual agenda que eles vão tentar impor se vai ser uma agenda racista da elite da elite da terra elite econômica vai ser uma se as classes os indígenas vão tentar impor sua agenda o que provavelmente vai acontecer uma composição dessas pressões enfim mas de qualquer forma por exemplo um paralelo só pra desmistificar esse golpe 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 entenda estou dizendo que é um golpe que aconteceu na Bolívia por exemplo a revolução dos cabos em Portugal é um golpe dado por oficiais contra o regime perverso que era o salazarismo entenda o levante não necessariamente é sempre problemático problemático é estar o que vem por aí em que sentido e nesse caso da Bolívia tem uma responsabilidade do Evo que foi tudo que a gente falou da questão do pobre escrito enfim a questão acho que até pra fechar esse vídeo é interessante de pensar como essas populações tradicionais indígenas tem suas demandas o Evo perdeu o apoio delas mas elas conquistaram muito nesses últimos anos e não necessariamente uma agenda dessa elite local vai ser imposta do dia pra noite a não ser que apele pra um grau de violência extremado por mais que a gente tá tendo ver o policial batendo na porta pegando o cara amarrando no poste enfim a não ser que isso permaneça num grau de violência extremado e a depender dos apoios externos a Bolívia tem um problema histórico que é a inexistência de saída pro mar pra qualquer país sul-americano o vizinho é uma questão mas pra polícia é fundamental porque a Bolívia não manda um caminhão pra fora sem cooperação de vizinho ela não tem saída pro mar o Evo pra sair do país precisou de apoio pro avião sair então a Bolívia depende ninguém depende tanto da cooperação externa de vizinhos como a Bolívia se os vizinhos falarem não é por aqui é por aqui porque isso é fundamental na própria estuda econômica não exporta uma banana sem passar por uma fronteira por contrabando então isso é determinante de qualquer forma o que eu acredito é que essas populações indígenas vão pressionar o novo governo quem assumir e vão querer coisa se isso vai descambar um levante popular uma repressão isso são questões que a gente não pode responder de cara eu acho que se ficar muito próximo desse tal de Camacho a coisa pode descambar pra uma violência extremada mas isso não significa que tudo se resume ao Camacho ou que tudo se resume ao Evo existem vários atores que tensionam esse processo de qualquer forma o segundo colecado na eleição que é o tal do Carlos Mesa ele já perdeu o controle do processo ele lançou é contra é fraude é fraude é fraude só ele já não tem mais controle ele tá você entra no twitter dele Carlos Gilber Mesa ele tá pedindo pelo amor de Deus olhem vamos ter calma ele já tá pedindo que os deputados do Masca o partido do Evo reconheçam uma transição constitucional que é pra manter esse processo dentro de um controle político maior mas de qualquer forma não tem uma liderança clara esse Carlos esse Camacho ele tem a força dos milicianos do apoio da igreja dos fundamentalistas só que isso não é uma totalidade da Bolívia então as próximas os próximos dias vão dizer o que vai surgir disso e outra coisa que é o seguinte o Mas por mais que ele vai ser alijado gradativamente do poder político os governadores do Mas renunciou os ministros estão nas embaixadas da Argentina do México com condição de refugiado de asilo vários deles ameaçados gravemente inclusive ameaça de estupro contra ministra enfim mas de qualquer forma é um partido com uma estrutura sindical e de estrutura política forte na Bolívia que vai responder também então é um processo não vou dizer revolucionário não gosto assim de definir mas é um processo de levante popular em definição poder que vai se permanecer pelos próximos dias que independe da vontade de um outro ator ou de ator interno e externo e que em algum certo grau de medida passa pela uma constituição de uma nova eleição e que essa eleição para ser vista como séria vai ter que permitir que todos os partidos participem inclusive o partido do Evo porque se for uma eleição participa todo mundo mas não participa o partido do Evo aí você pode falar que é um golpe claro no sentido está alijando um grupo político do momento que se teoricamente todos participarem por mais que um perca aí você pode falar mas aí envolve questão se vai ser fraude mas de qualquer forma ainda tem que ter essa noção do enquanto um processo aberto eu concordo eu concordo com o que você está falando então eu acho que o que a gente tem que fazer é acompanhar daqui pra frente o que vai acontecer ficar atento aí a esse governo de transição dentro da constitucionalidade da ordem constitucional da Bolívia e acompanhar as eleições que já se não me engano estão marcadas pra janeiro pra acontecer em janeiro tá indefinido porque tem a questão principal porque quem assumiu essa Nhanes Chaves o primeiro nome dela fugiu agora de qualquer forma ela se autoproclamou não tem o reconhecimento formal ainda do parlamento por causa da maioria do partido do Evo tanto no Senado como na Câmara que é uma transição que precisa ser negociada essa lacuna no poder porque é uma tensão que é o seguinte pode ser que o partido do Evo aposte nesse não reconhecimento formal esperando um levante de de populações e de apoio popular a ele num período mais extenso ou até pra uma negociação do que vão ser essas eleições no sentido que o Mas vai querer se ter eleição participar então ele não vai dar teoricamente mão beijada uma nova eleição se a garantia que ele participe porque o cara vai extinguir o próprio mandato e não pra então vai passar por um acordo político mas o Mas provavelmente vai participar mas será que vai participar com o Evo ou vai participar com o outro com o Evo com certeza não não mas eu penso mais do ponto de vista eu penso mais do ponto de vista da representação política dentro do parlamento e a existência do grupo político enquanto reconhecido porque é difícil fazer paralelo mas por exemplo uma das questões que é fundamental na história do peronismo na Argentina é que depois do perão se criminaliza o peronismo e aí o peronismo se organiza na sociedade argentina nas bases e o peronismo é determinante até hoje mas existe um período importante do peronismo que é o período que eles são colocados na marginalidade então talvez o Mas não queira passar por isso um período de marginalidade de partido então ele pode ser que essa transição o Mas negocie a representação dele enquanto grupo parlamentar então essas questões vão ser definidas nos próximos dias e o que vai descambar se descambar por exemplo por uma essa que assumiu a presidência em Anne Chavez não conseguir responder ou se mostrar apenas uma figura dos militares de algum grupo e as eleições não serem convocadas a própria OEA vai ter que ir respondendo a OEA por mais que sirva às vezes como um ministério de colônia não dá para você conviver até um país que tem um general que vai fingindo que vai chamar eleição e não chama o mundo hoje em dia não cabe muito esse tipo de você pode até dar golpe no sentido de tomada de poder mas alguma alguma cena institucional você tem que ter não dá para ter eu sou o estado isso não cabe eu sou presidente porque eu pus a tropa na rua está tudo certo porque isso você vai falar do maduro e vai permitir um fardado qualquer aqui do lado então não casa por mais que o mundo está cheio de contradição algum arranjo institucional vão procurar dar para esse sentido e esse arranjo institucional vai precisar de uma eleição e qual vai ser eleição a questão é a seguinte vamos caminhar por exemplo uma eleição indireta aí vai criar uma contradição estou até elucubrando aqui mas por exemplo uma eleição indireta para um movimento que começa reclamando de fraude eleitoral é uma contradição então se a população cria uma eleição honesta você não vai poder eleger um presidente por indireta que aí teoricamente você está voltando ainda um estágio ainda pior então são questões importantes que vão ser definidas então tem que ser preparada uma eleição direta são questões que vão ser respondidas nos próximos dias e que são fundamentais a OEA tinha dito que tinha que ter uma convocação até hoje quarta-feira quarta-feira 13 de novembro isso não aconteceu até agora mas não vai se estender por muito mais disso porque não dá para ficar também um país sem uma linha de comando correta nessa confusão tendo que em vista que até chefe da polícia se renunciou quer dizer então você não tem um comandante direto da polícia não tinha presidente não tinha ministro de defesa não tinha mais nada quem que atende pela cadeia de comando isso precisa ser resolvido se não na inexistência de uma cadeia de comando isso sim dá espaço para o surgimento de um conflito de guerra civil porque aí a própria aí independe de partido ou qualquer coisa eu sou o general de tal área eu mando mais aí é coisa que pode descambar não para a questão evo e anti-evo mas entre uma facção do exército contra outra facção e aí é uma questão que cria uma lógica própria pela tomada de poder acho que a gente percorreu bastante aqui e a Priscila pode encerrar esse vídeo um convite da Priscila hoje foi uma conversa mais aberta enfim e a ideia é lançar um canal que a gente possa discorrer temas no período fazer entrevista com algumas pessoas sobre temas específicos e construindo esse espaço a gente vai aprofundar essa dinâmica aqui no canal da Codeme .me a gente pede mais uma vez para o pessoal dar a dedada aí no inscreva-se curtir nosso canal compartilhar os nossos vídeos essa é uma primeira experiência talvez o vídeo não tenha ficado tão bom eu tenho certeza que não ficou né áudio e imagem ainda um pouco precário mas a nossa ideia também não é tá muito formalzinho cheio de iluminação e a gente tá mais e a verdade a verdade a verdade foi um conteúdos importantes né e acadêmico é criar um espaço para criar um espaço para discutir e é uma primeira experiência tanto que a gente não teve muito essa preocupação de como fazer quase um piloto para ambos aqui eu acho que ficou bom então nesse sentido a gente vai pôr o vídeo subir o vídeo e vai construindo isso coletivamente ao longo do tempo que antes de tudo é para ver a recepção e também para pensar isso junto que conhecimento se constrói assim conversando dialogando e se eventualmente quem assistir tiver interesse de mandar uma questão quero esclarecer isso manda aí nos comentários que a gente tenta responder é isso aí gente obrigado aí pela atenção de todo mundo e até o próximo até o próximo tchau